Foi difícil achar ele, mas eu achei ele, ele tá bem ali ó, bem na minha frente, vou virar a câmera A polícia tá abordando o cara ali ó, e ele fica ali ó, ele não sai de jeito nenhum E ele literalmente fica aqui ó, no meio de todo mundo, de propósito Pro pessoal chamar a polícia pra ele, ele tá bem aqui do meu lado, vamos ver se a gente consegue apertar ele Aqui ó Ele fica aqui ó Tá nem aí não E aí Carlos, tudo bom? As vezes eu acho que o universo ele me prega peças, porque de tanto chamar vocês de calvos, hoje o vídeo vai ser sobre um calvo Na verdade o calvo aí mais odiado aí do Japão, né? E pra quem já assiste meu conteúdo, já viu que ele já apareceu meio que aleatoriamente, tanto em vídeos, quanto assim em lives E eu nunca assim, liguei né? Aí depois eu comecei a entrar Ele tava sendo escoltado pela polícia ou ele tava sendo preso E tipo, isso me despertou o interesse, eu ficava Por que será que toda hora que eu vejo ele, a polícia tá em cima dele? E eu fui pesquisar a história dele, e cara, ele parece uma pessoa inocente assim né? Dançando ali e tal Mas ele já cometeu vários crimes, vários crimes sérios né? Assim, com menos de 20 anos de idade, ele tinha uma namorada E ele induziu ela né? Literalmente induziu ela Aí com ela, aí com ele num trem E ia acusar uma pessoa falsamente né? De que abusou dela De que ficou encoxando ela né? Levaram todo mundo ali pra delegacia E interrogando a namorada dele A namorada dele sofreu assim, uma pressão por causa da polícia né? E falou que tudo isso foi o namorado que inventou pra tentar extorquir o dinheiro da pessoa Porque japonês ele é meio fraco né? Como assim meio fraco? Japonês ele não gosta de sofrer transtorno E japonês ele cede fácil né? Um exemplo aí, tinha um golpe aqui Que literalmente as meninas deixavam a saia mais curta no trem né? E abria as pernas né? Aí, as vezes a pessoa passa de relance Ou olha com curiosidade, não sei né? E elas já gritavam, acusavam ele A pessoa da frente, o homem da frente Acusavam ele de ser pervertido e tal Que ia denunciar pra polícia E se ele não pagasse, ele ia chamar Não pagasse um valor que ela estipulava E iria levar o cara pra delegacia e ia chamar a polícia né? E geralmente o japonês pagaria as vezes só pra não ter aquele transtorno todo né? Sim, o japonês é dessa forma Diferente aí do brasileiro que eu acho que não pagaria, não cairia nisso nem fudendo né? Então, a namorada na delegacia falou que foi o Ramara que fez tudo aquilo né? Acusou falsamente pra tentar subtrair ali um valor, tirar um dinheiro do cara né? E o Ramara ele foi preso Ele foi preso por causa disso né? E no Japão assim, praticamente não tem crime Então assim, quando acontece algo, mesmo que pequeno A mídia já faz uma coisa grande do caso sabe? Já fica tipo mostrando uma coisa como, por exemplo Um roubo, um roubo pequeno Já fica mostrando tipo a semana inteira Uma coisa aí que não é normal no Brasil né? Você não pode dar atenção pra um roubo só Por quê? Porque até ruim, até chato dizer isso né? Porque acontecem vários roubos, vários assaltos Várias fatalidades durante a semana Não é uma coisa, uma coisa aleatória né? Não é uma coisa tipo que nunca acontece né? Então aqui, o caso do Ramara ele apareceu né? Ele sendo preso na TV na época né? Apareceu, a mídia deu uma certa importância né? Ali e nessa época o Ramara Depois descobriram que ele fazia faculdade de direito Olha que engraçado, fazia direito E ele teve que parar né? Porque, pra cumprir a pena dele né? E o curioso era que o pai dele Na época né? Era um, trabalhava na polícia Era um policial bem conhecido assim na cidade E o policial ele se sentiu tão humilhado Porque ele, na concepção dele né? Ele tinha que fazer a lei valer a pena O pai né? E o filho quebrava as leis né? Tava quebrando, apareceu na TV e tal E o pai tava perto de se aposentar E ele saiu antes Pediu demissão antes de se aposentar Porque tava sentindo a humilhação Daquilo por causa dos filhos né? Aqui a imagem importa muito Pro japonês né? Então aí o Ramara ele cumpriu Os anos ali dele de prisão né? E saiu Disso que saiu Ele começou a voltar pra vida normal dele Arranjar um outro emprego Porque ele já não cursava mais o curso de direito na faculdade né? E eis que um dia o azar bate de novo ali na porta dele Que ele tava dirigindo o carro dele Ele ficou com sono, dormiu na direção E causou um acidente Nesse acidente Um motorista de caminhão morreu Veio a falecer né? Novamente Ele foi pra cadeia Porque mesmo não sendo culpa Dele né? Por ter dormido Ele ajudou a causar esse acidente né? Então ele foi Pra cadeia né? Cumpriu mais alguns anos E teve liberdade condicional E depois de algum tempo Ele passou tipo assim Já grande parte ali Da vida dele na cadeia Então ele Entrou em uma depressão Depois que ele saiu Ele ficou depressivo Pra ele nada mais importava Ele só dormia Fazia uso de remédios Tava muito triste E Ele ligou o foda-se Ele falou Ah vou desistir dessa vida E vou tentar outra né? E ele começou a pesquisar países Pra ele se mudar né? E ele escolheu a Tailândia E aqui os japoneses Eles escolhem esses países Tipo do sudeste asiático Como Tailândia Ou Vietnã Porque são países Que são um pouco pobres Em relação ao Japão né? Então o dinheiro japonês O yen Ele vale muito Nesses países aí Do sudeste asiático né? Então ele foi pra lá né? Viajou pensando Em começar uma vida nova E logo de cara Ele começou a se ver Que valia bastante dinheiro dele Começou a se envolver Com festas Mulheres Baladas né? E Depois de um tempo nisso né? Se aquietou um pouco E arranjou uma namorada Só que dessa vez Tailandesa né? Aí um dia Ele tava lá com a namorada dele Dormindo né? Mais ou menos de noite Pra madrugada E alguém bate na porta E essa pessoa que Que bate na porta A namorada vai atender né? Acorda lá e vai atender E descobre que é uma outra mulher E nisso descobre Que o Ramaro O calvo Ele tava tendo Um caso com essa mulher Né? Tava ou seria Tava traindo ela O chifre dela tava tão grande Ela descobriu O chifre dela tava tão grande Mal passava já pela porta Né? A mulher ficou puta da vida A namorada dele E terminou Nisso Eles ainda tinham planos assim De se casar e tudo mais Nisso que Que terminou O Ramaro resolveu Voltar pro Japão né? Falar Já deu Já curti minha vida aqui Resolveu voltar pro Japão E tentar recomeçar Mais uma vez né? No Japão Mas lá o Chikara Ele já começou a A ter dificuldades aí né? De sobrevivência Porque assim Os empregos Que Que era Que ele tentava entrar Os recrutadores Pesquisavam o nome dele Da internet E voltava Que ele tinha crimes Né? Que ele fez Aí Tinha dois crimes Né? E não aceitavam ele Aí ele ficava Com os empregos ruins Que era na Área de construção Empregos que ele não conseguia fazer Pelo porte dele Ou simplesmente Ele não conseguia Então ele Ele saia né? Ele saia E Aí ele começou Simplesmente A Furtar Furtar de lojas Sem ser visto Né? E esses itens Furtados Ele revendia Online né? Em uma loja online E Uma hora A polícia achou E vai de novo Xilindró Xilindró nele Foi pra cadeia De novo né? Assim Ele saiu da cadeia Depois de um tempo E ele foi se ver Que ele já tava Com trinta e poucos anos E falou Meu Deus Que que eu tô fazendo Da vida Eu passei metade Aqui da minha vida Quase metade Da minha vida Na cadeia E ele Passando assim Por Tóquio Shibuya Especificamente Ele viu assim Que a noite Tinha várias pessoas Tocando violão Cantando e tudo mais E ele resolveu Pegar uma caixa de som dele E Literalmente dançar Só que nessa época Ele não Não filmava ele dançando Ele não fazia live Ele dançando Ele só ficava ali No meio de Shibuya Dançando E quando as pessoas Paravam assim Pra perguntar Ô O que que você tá fazendo Ele falava que Tava Tipo Quando ele ouvia uma música Ele sentia que o corpo dele Se mexia Ele queria dançar Aí Só que Ele percebeu que Os outros artistas de rua Não só Fazia a performance deles Cantava Dançava Tocava violão Essas coisas Algum instrumento Como também filmava No Tik Tok Eu já tava quase falando Tico Também filmava No Tik Tok Aí o que aconteceu Ele falou Vou filmar também Ele começou a fazer A mesma coisa A mesma dança ali Só que Dessa vez Filmando Fazendo live Tentando monetizar Ali a dança dele Pro público E foi Que deu certo E Hoje Ele só faz isso E ele A princípio A gente acha que ele É burro Mas o cara é esperto Pra caramba É esperto pra caramba Um exemplo Disso daí É que se for pegar hoje Ele começa a fazer live Mais ou menos Quatro horas Quatro, cinco horas E vai até as vinte e duas horas E em cada live Ele É esse horário específico Né Esse horário específico É a hora que o povo japonês Mais sai no meio da rua O povo que tá mais acessando A internet e celular Ou seria Ele tem mais público E Geralmente Ele ganha aí Incríveis Fazendo uma live assim Por dia Só dançando De dois mil A três mil e quinhentos reais Por live Por live E Ele escolhe bem esse horário Que tem mais gente No meio da rua Porque ele percebeu Que quando a polícia chega Pra tirar ele do local O número de views dele ali O número de Gente assistindo ele Né Viewers Geralmente Tem na média ali Do quinhentos Quinhentos pessoas assistindo Quando a polícia chega Ele percebeu Que sobe muito Vai pra dois mil Três mil e quinhentos Um dia desses Eu vi que a polícia Tava abordando Tava com oito mil e quinhentos Oito mil e quinhentos pessoas Assistindo ele E as pessoas No 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 tiktok Elas vão doando Doando rosa Os donates Da Da plataforma Né E Ele vai ganhando Dinheiro com isso Né Então as pessoas Ficam curiosas Os japoneses Né Porque é assim O japonês Ele Ele é instruído Logo desde cedo Sempre respeita as leis Autoridade E é uma coisa assim Que desperta o interesse No japonês Ver como que Ele vai ser tratado Pela autoridade Como ele Ele vai continuar Com aquilo Né Que o Uramaro Os policiais Têm falando pra ele Né Ó Alguém te denunciou Aqui Que você tá filmando A cara das pessoas Elas não acham legais Elas não gostam É Você poderia desligar A live E tudo mais E ele fala Ele dá uma de leso Ele dá uma de lesado Ali Ele Finge que Que não tá entendendo Né Ele Começa a falar Ah eu vou mudar de lugar Espera um pouco Aqui que eu não posso Desligar Porque Senão eu vou perder Tudo que eu fiz Na live E os E quando o policial Vai tocar Pra desligar O celular dele Ele fala que não Não pode Isso não é contra Né Ele Obviamente ele sabe Um pouco de leis Porque ele fez a faculdade De direito Né E Aí ele Tem uma hora Que ele entra Em consenso Assim com o policial É tipo uma É uma tensão Criada ali Ele entra em consenso Com o policial E nisso Ele fala Ah vou me mudar de lugar Vou pra lá Aí o policial fala Mas lá também tem gente Passando E fala Ah vou filmar Pra parede É só minha cara É só minha cara Né Aí ele O policial fala Então vamos Aí ele fala Deixa eu comer uma banana Deixa eu comer uma banana Aí fica comendo a banana Demorando Né Aí depois Põe uma banana No meio da cabeça Chega a ser uma coisa Até engraçada Pra não dizer Boba Né E fica trolando O policial E o pessoal No chat dele Ali no Do Tico Teco Doidão lá Entendeu Rindo Tudo mais Né Aí o policial Pede A identidade dele Ele fala que esqueceu Por ele ser japonês Ele não é obrigado A levar a identidade Pra todo lugar Né Ele pode andar Sem identidade Diferente assim De estrangeiro Estrangeira É meio que obrigatório Estar com a identidade Né Aí ele fala Que esqueceu Aí ele pergunta Aí pergunta o nome dele E fala Ah não me sinto confortável Em falar em live Aí ele fala Então como posso te chamar O policial pergunta Né Aí ele vai no chat E pergunta Com o chat mesmo Como que eu devo falar Dessa vez Aí geralmente Ele fala Que é o gatinho Da montanha Olha que engraçado Ele fala Meu nome é gatinho Da montanha E os policiais Chamam ele assim Né Os policiais Chamam ele assim E Mas assim Ele Inofensivo Ele só tá ali Né Dançando Né Fazendo a musiquinha dele É um pouquinho alto Não é tanto Mas é um pouco alto Só que Que nem eu falei O japonês Ele O japonês Que passa ali Ele acha que é uma coisa Fora do normal E no japão assim É estranho explicar Até muito difícil De eu explicar isso Quando tem um prego Que tá na madeira E ele Não tá totalmente martelado Ele é estranho E o japonês Ele é instruído A Reportar essas coisas Estranhas acontecendo Então assim Muitas das ligações Que acontecem pra polícia São de pessoas ali Que acharam ele estranho Senhores de idade Acham que ele tá perturbando A paz ali né E a polícia Tem vezes aí Que ele Em um dia De live Ele é abordado Mais de 30 vezes Pela polícia Né E Assim Mesmo a polícia Sabendo que É recorrente Isso Que o cara Ele tá entre aspas Dentro da norma Porque assim Filmar em público Não Não é crime Né Não é crime Você filmar em público Né Então A polícia Mesmo sabendo Ela é obrigada Mesmo sabendo Que ele não Não tá fazendo Nada de errado Ela é obrigada A ir lá E falar com o cara Por quê? Porque se ela não for É tido como omissão Então ela é obrigada A ir lá Veriguar E falar com Com o cara Né Pedir pro cara sair E tudo mais Né E Mas assim Ela não pode Prender algo Porque não tá previsto Em lei Uma punição pra isso Entende? De filmar em público Não tem Então ele Meio que Rodeia As regras Né Só tem duas vezes Assim mesmo Que eu vi ele sendo preso Né De cair a live E tudo mais E nessas duas vezes Ele passou O quê? Quinze Vinte minutos Numa delegacia Logo saiu E abriu de novo A live E Outra É que especulam-se Né Que As pessoas que Ligam pra polícia Além das pessoas que passam São pessoas que foram Lesadas por ele Porque é que eles são Alguns Dos crimes Que ele cometeu Né Que foi Foi pego Mas a gente não sabe A gente não sabe Se existe mais Que ele cometeu E não foi pego Outras fraudes E tudo mais Né Mas é É interessante isso E chega a ser até triste Né É interessante primeiro Porque ele deu a volta por cima Porque por live Ele tá ganhando de Dois mil A três mil Quintos reais É dinheiro pra caramba Pra ficar Literalmente Dançando Ali né Na frente de uma câmera Por outro lado É triste Porque Assim A cadeia Era pra ser algo Que tivesse Reabilitação E não Tipo Condenar Permanentemente A vida toda do cara Porque ele no final Acabou sendo Condenado Permanentemente Por ter sido Fichado Mas Deveria ser o contrário Ele deveria reabilitar O indivíduo Pra sociedade E isso levanta Uma questão assim Sobre A justiça Aqui do Japão Porque a justiça Do Japão Ela já sofreu Assim Muitos Muitos holofortes Já caíram em cima Da justiça Do Japão Pra quem não sabe Aqui Uma vez que você Indiciado Indiciado 99% De chance Sim Esses dados Eu peguei Da própria TV Mesmo É 99% De chance Que você seja Condenado Aqui a justiça Do Japão Ela tem O direito De Mesmo sem Acusação nenhuma Exista Uma investigação Por trás E não te acusem De nada Ela pode Te segurar Por 23 dias Até ela investigar Alguma coisa Que ela ache Que está errada Então assim Imagina que Você esteja fazendo Algo Algo errado Né? Assim E Eles tem uma investigação Tem algumas provinhas Ali, né? Sem prova Também não dá, né? E Eles Podem te pegar Por 23 dias E te segurar Ali na Na Te prender ali Por 23 dias Provisorialmente Sem advogado Olha só Sem advogado Você não tem a chance De ter advogado E Nesses 23 dias Eles No final Eles tem que Te acusar de algo Ou te libertar Ou eles te acusam Ou te libertam Ou Eles colocam Uma nova acusação Se eles Colocarem uma nova acusação Eles podem renovar Esses 23 dias E isso Pela Pela Pelo padrão De justiça internacional Os outros países Não aceitam Mas Não aceitam Tipo os Estados Unidos Os Estados Unidos Acham isso arcaico Até tanto Que teve um caso De Não sei se vocês lembram Apareceu muito na mídia É do Carlos Gon Ele tinha várias nacionalidades Ele era o presidente da Nissan Entre uma delas Brasileiro A nacionalidade brasileira E Até tanto Nos jornais Quando apareceu no Brasil Falava Brasileiro Presidente da Nissan Ele Foi acusado De fraude fiscal Evasão fiscal Coisas relacionadas A crimes financeiros Ele foi pego Literalmente Ele ficou sendo Nesses dias Interrogado Sem Nenhum advogado Ou seria Eles tentam No Japão Obter uma confissão Ele ficou durante Acho que meses Até Ficaram colocando Novas e novas Acusações Em cima Para renovar Esses 23 dias E Ele não podia Falar com a mulher Não podia Não podia Literalmente Fazer nada Assim Ele não tinha Acesso ao advogado Só quando teve A acusação formal Que ele teve Acesso ao advogado Mas em suma Ele Literalmente Conseguiu Depois de muito tempo A prisão em casa Né E nisso Ele fugiu Ele fugiu Se eu não me engano Para o Líbano Porque ele falou Que não confia Nas leis Do Japão Arcaicas Que as leis Aqui literalmente São feitas Para condenar Que nem Ele E muitos órgãos De direitos humanos Falam Aqui no Japão Não é você Inocente Até que se prove Ao contrário Aqui no Japão Você é culpado Até que se prove Inocência Então aqui A gente Tem Uma lei Um pouco dura Para falar Um pouco Entre aspas Mas eu acho Que é isso Também De certa forma Para você ter Uma coisa Eficiente Um sistema De justiça Às vezes Eficiente Eficiente Não é justo Você tem que Abrir mão De certas Liberdades Entende Você tem que Abrir mão De certas Liberdades Para ter Certos Benefícios Então por isso Que na minha É uma questão Um pouco difícil De falar Ainda mais Se você estiver Falando com Jurista Sobre isso É um pouco Difícil Porque Não tem o certo Não tem o errado Por exemplo Os Estados Unidos Reclama muito Do sistema penal Aqui Da justiça Do Japão E o Japão Simplesmente Fala assim Você não consegue Ver Os nossos números Nossas taxas De criminalidade São umas Das mais baixas Do mundo E o Japão Usa isso Como Contra Contra-ataque Não seria Essa palavra certa Como argumento Para falar Ou porque Apesar das leis Serem rígidas Apesar de ter Esses tipos de leis Elas funcionam E ele também Fala O nosso padrão De lei É diferente Do padrão Internacional Do padrão seu E não se meta Com a gente Literalmente Já falaram isso Não com essas palavras Mas eu me lembro Que teve até Uma citação Disso Que falou Em um jornal Bom E esse vídeo A gente começou Falando de Uma pessoa Que literalmente Eu não dava bola Para ela Encontrava ela Toda hora Não achava Que tinha uma história Tão forte Por trás dela E isso foi impressionante Chega a ser Até mesmo curioso A gente descobriu Que uma pessoa Tem essa história Tão forte Uma pessoa Que eu sempre Passava ali perto A gente também Passou assim A falar do sistema Penal Aqui do Japão Como As leis Podem ser duras E como também A bitcad Certas liberdades Podem trazer Certos Benefícios E as leis E as leis Obrigado.